Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional. Abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais. Fala turma, tudo bem? Aqui é o Fábio Custódio, diretor de marketing da Casa do Fitness. Estamos em mais um episódio do Fitness Talks, o podcast da Casa do Fitness, diretamente do Expo Center Transamérica da Ilsa Fitness Brasil 2023. E como nós estamos fazendo esse podcast, sempre com oferecimento da LeForce, Stark e da Speedo Fitness, que são nossas parceiras também junto à Nutrata Suplementos Nutricionais. Bom, hoje e nesse episódio eu estou entrevistando alguém que está entrevistando também, que nada mais nada menos já é parceiro, já está junto da Casa do Fitness, que tem um histórico muito grande no mercado fitness. Hoje ele é gestor de marketing digital e vendas online para o segmento fitness. E quando nós nos aproximamos, já conhecemos já há muito tempo, mas quando nós nos aproximamos isso foi bem bacana essa parceria. E então hoje eu já posso anunciar também Alexandre Greco como embaixador da Casa do Fitness. Seja bem-vindo a essa casa que já é sua e você já se sente realmente aqui em casa, até porque você está sendo entrevistado, mas você está aqui também no meu lugar, aqui entrevistando muita gente boa. Bem-vindo Alexandre. Muito legal Fábio, muito feliz de estar nesse projeto novo, também aqui na Ilsa. E o pessoal tem passado por aqui encantado com a estrutura, não só a estrutura, vamos dizer, da qualidade, do equipamento, os equipamentos tanto de máquinas como aqui dessa estrutura. E o pessoal vem me perguntar depois às vezes, o que é, o que vocês falam lá e tal. Como eu estou como entrevistador também, a gente está trazendo para cá tudo o que tem de melhor na realidade. A gente não está pressupondo uma visão de futuro que vai acontecer. Não, cada um que está sentando aqui, onde eu estou sentando, a gente tem que falar do que acontece no fitness nesse momento. Daquilo que realmente está trazendo esse, vamos dizer, esse momento de crescimento que nós estamos vivendo. E hoje, como embaixador da Casa do Fitness, entendendo cada vez mais, é o início de uma parceria, cada vez eu me surpreendo do padrão, do nível que eu tenho que aprender mais de como funciona o padrão que a Casa do Físico tem integrado. Porque assim, uma entrega que eu conheço no mercado, vamos dizer, 89, onde eu entrou nesse negócio de fitness, não tinha esse padrão, não tinha. Então, estão de parabéns pelo nível, pelo padrão e outra coisa. Não é porque está, talvez, num nicho, talvez mais elevado, que deixe de ser alegre, simpático, abraçar, pegar na mão. Então, parabéns, estou totalmente em casa. Pô, legal, Alexandre. Fico feliz aí desse feedback seu, assim que é um feedback, né? Você está aqui falando aqui para as pessoas que estão assistindo, ouvindo, tudo, mas é um feedback para a gente. Você vai conhecer mais aí do Renato, né? Você vai ver como que, cara, realmente é para... É que é meio jargão falar isso, parece que é meio banal, porque as empresas usam, parece que é família e tal, não sei o quê. Mas é que, realmente, a gente se sente em casa. E uma coisa que é bem interessante, que eu acho que você vai perceber, e isso, não sei se todas as empresas... Acho que o certo era todas utilizar isso. A Casa do Fitness vive mesmo a questão do wellness, do bem-estar, da qualidade de vida. Inclusive, é uma busca muito forte para que todos treinem, para que todos se alimentem bem, para que todos durmam bem, para que todos tenham uma vida saudável de verdade. Porque o fitness, ele não é só estética. É engraçado isso, você está há muito tempo no mercado e sabe bem que as pessoas antes associavam o treino, a academia, né, tal, tal, como algo estético. Cara, mas é algo extremamente para a saúde. Mas também é uma bomba ali. Fica forte, bomba. As pessoas associavam isso, mas, cara, não é. Hoje, o treino, o esporte em geral, a educação física, você... Eu penso hoje que é praticamente como escovar os lentes. Perfeito, perfeito. A gente tem, nesse mercado, se ampliado dentro de vários nichos. O primeiro nicho era justamente esse que falou, Fábio. Era a questão ser uma pessoa forte, com o abdominal trincado, com a perna, com o bumbum, na nuca, que nem se fala hoje. Então, ele espantava muita gente. Muita gente. Quando começaram a entender que o médico, a pessoa não gostava de fazer esporte, a pessoa não gostava de correr, a pessoa não gostava de nadar, falava assim, vai para uma academia. Foi como eu fui. Eu estava acima do peso, isso na época de faculdade. Eu falei para o médico, nossa, não estou vestindo bem, treino futebol. A cara falou, vai para uma academia. Foi como o médico falou. E eu fui. Depois da aeróbica. E lá eu me encontrei, no termo de fazer, as aulas eram muito recentes, hein? Lá em Porto Alegre, veio toda a cultura de São Paulo para lá, que veio dos Estados Unidos para São Paulo. E aí, era um negócio que pegou, virou moda. Você está falando da época, ainda pegava aeróbica, né? Aeróbica. Eu conversei com a Cida, a Cida Conte agora, porque é muito legal. Eu falei do Joe Travolta, Jenny Fonda, eles propagaram isso aí, foi muito bom, o cinema ajudou bastante, né? Muito. E hoje mudou muito, graças a Deus, e ao esforço de resultados do mercado fitness. A gente fala mercado fitness, é um mercado que não depende só de uma área. Ele é composto de várias empresas, e do professor, e do gestor, e assim vai. Hoje, a gente sabe, o número de academias do Brasil é o segundo maior do mundo. Então, nós temos aqui, né, um mercado absolutamente volátil a entrar em novos nichos. E, pós-pandemia, nós estamos aí colhendo algo que nós estamos plantando há muito tempo, que é a área da saúde. Que é a área do bem-estar, né? Então, vira um jargão, não, isso é negócio, isso é dinheiro, isso é melhor que dinheiro e negócio, é ajudar milhares de vidas. Exato, falando nessa questão de mercado, né? Tipo, as pessoas às vezes pensam, ah, putz, tudo é negócio. Cara, mas é óbvio, o negócio é extremamente importante. Mas, se a gente for, viu algumas pessoas, acho que eu falei com o Panda ontem, né? O maior concorrente aqui não é casa do fitness versus, sei lá, a Conan, etc. Não, é a gente, o mercado, versus o sofá, versus o streaming de séries, que deixa a pessoa lá sedentária, né? Sim, perfeito, perfeito. E eles são muito maiores do que a gente, muito maiores. Então, a gente tem que ir lá e enfrentar eles, né? Eu vou até um pouquinho mais... Não estou falando mal, estou falando que assim... Não, não, pelo contrário. Eu acho que o entretenimento e até essa questão da procrastinação de qualquer coisa, eu não vou para a academia hoje, vou deixar para amanhã, depende da mentalidade. Daquilo que a gente entrega em termos de não mudar só o corpo, mas mudar a mentalidade das pessoas. E isso, felizmente ou infelizmente, o que atrai a pessoa, vou te usar como exemplo, né? O Fábio está lá, está pensando se vai, se não vai, agora estou no mercado fitness, estou lá, estou isso, aquilo, outro. E o Fábio tem um sonho, não só emagrecer, mas viver mais e melhor com autonomia no futuro de 60, 70 anos. Isso é muito importante, isso é real, né? Real. E o que que acontece? A nossa mente é preguiçosa, a zona de conforto faz parte. E a gente precisa, nós como, vamos dizer, influenciadores do fitness, a gente precisa trazer a mente dessa pessoa para uma visão real e positiva de futuro, que o que ele fizer hoje, o que ele semear hoje, ele vai plantar logo à frente. E isso a gente traz com segurança, né? Tanto na parte de equipamento, como na parte de treinamento. Nós mesmo estávamos vendo aqui um aplicativo ontem, a preocupação do CEO lá, ela é extremamente detalhada. Talvez até muito mais para um professor do que para um leigo, mas ele está preocupado com o quê? Ela vai ter resultado. Então eu vou fazer aqui um arquétipo do Fábio dizendo, olha aí, virou bem ali, o cara, precisa eliminar uns 4, 5 quilos, começar a coluna. É mais, é mais. É, está bom, estou tentando ser amigo, mas estou entrando na cara. Tá, vamos lá, 8, 5, preciso dar uma shake, né? Agora eu sigo perto. E aí eu vou lá, é só isso? Não, cara, você vai ficar com mais esforço para levantar e sentar, você vai ficar com mais exposição para trabalhar, você vai oxigenar menor e vem toda essa parte aí, fisiológica, biomecânica. Então vai bem além do peitoral, da perna, do bumbum, vai muito além disso. Então essa é a nossa missão nesse momento do fitness, é trazer para a pessoa. Seu corpo vai ficar bonito? Vai. Mas tu vai viver melhor, cara. Você falou do aplicativo Gymnomic, né? Isso. Cara, eu achei incrível a proposta deles. Tem vários aplicativos, vários sistemas entrando no mercado, sim. Mas o que é legal é que o CEO da empresa, ele é o Peterson, né? Isso. Cara, ele tem um carinho tão grande ao falar, isso que encanta, né? Uma paixão. Uma paixão. E o mais incrível, ele não tem formação de tecnologia. Não, é técnica de educação física. Ele mesmo nos vídeos dos gifzinhos lá, ele fazendo. E isso que é legal, porque às vezes você falando aqui, até voltando aqui para o Renato Gabas, né? É uma paixão que ele tem. E ele conta na história, se um dia você pegar toda a história, tem o nosso vídeo manifesto, até apareceu aqui. Ele fala, cara, eu comecei no negócio pelo dinheiro. Sim, pelo negócio. Pelo negócio. Está tudo certo? Porque ele fez pole na USP ali e tudo, engenharia. Ele entendia de... Tanto que a empresa então começou como empresa de... Não é a Casa do Feed, né? Mas ele, né? Começou como manutenção. Porque ele manjava, era puto. O cara super estudioso de engenharia e tal, sabia. E queria resolver isso daí. Só que depois ele falou, cara, eu me apaixonei pelo negócio. Passou um bom tempo. Foi a virada, né? Foi a virada. Passou um bom tempo sedentário também. Pensando que antes o workaholic era a vista... Era o grande empresário. Era o cara workaholic. Sim. Que trabalhava, acordava às seis da manhã, ficava até meia-noite trabalhando. Comendo mal. Ah, fast food ali e tal. E era essa a vida que eu acho que muita gente viveu. Eu vivi isso também e tal. A possibilidade que você passou por isso. Só que hoje não, cara. O profissional de sucesso, o grande gestor, empresário e todo mundo que está envolvido no ecossistema é... Cara, você tem que se alimentar bem, dormir bem, trabalhar bem. Porque quanto mais você tiver isso e treinar, não sei o que... Como você falou agora, né? Não é só a perna, não sei o que. É você dormir melhor, oxigenar melhor o corpo. E aí entra a endorfina também, entra a questão de você... Cara, ter bons pensamentos, boas atitudes. Ter um lado... Tipo uma conversa aqui com o Rabino, né? Que é o Pedro. A gente falando sobre você ter algo ligado a uma espiritualidade. Sim. Independente da religião, etc. Mas que te conecte com algo ali que a tua alma vai ter mais... Sabe? Desenvolver melhor. Isso aqui é tudo interligado. Muito legal. Muito legal porque... Tu falou aí sobre dopamina. Tem a serotonina, né? Que é o hormônio da alegria. Sim. Então ali nos... Talvez cinco até dez minutos, conforme a intensidade, tu começa a liberar. Então aquele cara que tá mal-humorado, aquele cara que tá com problema. A pessoa que quer começar um dia alegre, né? Então sorrir ali... Isso a gente produz. Inclusive a medicina integrativa fala muito que a maioria dos nossos hormônios que a gente produz seriam suficientes pra nos tirar do mau humor. Tirar da parte negativa do... Ó céus, ó vida. Tirar da ansiedade, inclusive da depressão. Então quando a gente fala que o exercício pode tirar essa pessoa de uma ansiedade e de uma depressão, todo mundo fica meio um pé atrás. E aí, eu ia te falar um pouquinho anterior, que hoje um dos melhores markets que tem no nosso mercado de fitness se chama prova social depoimento, testemunho. Porque se eu, se o Fábio olhar uma pessoa que nem ele, ou talvez até com mais necessidade de entrar no fitness do que ele, e ele vê assim, o greco tá muito parecido comigo, o greco tá muito nessa parte aí de também esforçando pra... Em seis meses o cara olha assim, o quê? O cara emagreceu oito ou dez quilos? O cara tá tendo mais tempo pra família dele? O cara diminuiu o trabalho e tá ganhando mais? Cara, não tem propaganda no mundo. Posso botar aqui a marca XY Power das Galáxias, vindo lá de Marte, o método. Ele vai olhar pro cara e dizer, eu quero, meu sonho, ele realizou. Onde é que foi? Então, essa é uma sacada, não só de marketing, não só de digital, mas é da vida. Eu olho pra uma pessoa e digo, puxa cara, como tu tá bem? E o cara, comecei a fazer exercício. Comecei a malhar, comecei a ter um personal, voltei pra academia. Esse é o melhor marketing que tem. Muito maravilha. Greco, eu vou perguntar agora, você falou do personal, eu queria já falar essa pergunta, eu vou aproveitar que você acabou de falar do personal. Eu vim da área da nutrição e eu sou apaixonado por nutrição, suplementação, essas coisas. Eu participo até hoje de muitos congressos médicos, medicina integrativa, nutricionais, etc. O que eu acho incrível. E eu percebo que os nutricionistas em si, as nutricionistas tiveram um ganho na sua carreira de 5 anos pra cá. De que assim, perceberam a importância, porque eles eram mal valorizados. O profissional de educação física, eu ainda percebo que ainda tá um pouquinho atrás. E aí, envolve, né? Eu tive algumas conversas aqui também que eu achei bem legal falando sobre isso. Primeiro, obviamente, tem que ter um apoio da universidade, do governo, etc. Mas também tem que ter um apoio das marcas, das empresas, pra valorizar esse profissional. Porque o profissional de educação física, o personal trainer, cara, ele é extremamente importante. Porque hoje, existe, obviamente, aplicativos que a gente falou, né? Mas você vê que ele não exclui o personal. Pelo contrário, ele é um facilitador pra ele, né? Uma ferramenta que vai ajudar. O que você acha que, pro personal, pro profissional de educação física, ou pra quem tá estudando ainda, tá na faculdade, etc. E tá falando, cara, o que você acha que ele tem que fazer hoje? Aonde ele tem que buscar esse aprimoramento, se aperfeiçoar na carreira? Ótima pergunta. Ótima. E eu fico com muita vontade de responder. Porque eu fui um personal, 10 anos. Exato. Numa outra geração, numa outra época do fitness, fui. Então, hoje, eu me preocupo um pouco com a questão geracional, né? Talvez a geração Y, a geração Z, que é uma geração que é muito acelerada, um aprendizado extremamente rápido. E, na maioria das vezes, com todo o respeito, porque tem colegas e amigos um pouco mais superficial. Eu olho, já sei. Não preciso passar por isso. Ok, tá bom. Inclusive, na faculdade, ainda dou aula em pós, então, há mais de 15 anos dando aula no sistema educacional para a educação física, personal. O personal que se ligar, que o cara estiver atento, né? Se o seu personal estiver atento, que todas as bases que o passado construiu são extremamente relevantes nesse momento, e não com uma história, você vai dar um salto, você nem vai acreditar. Porque o que era básico não se faz mais generalizado. Ah, o que era básico não se faz mais. Agora, o básico, com a tua velocidade de percepção, de digital, de Instagram, de ser uma pessoa tech, Ah, e hoje, com a inteligência artificial, mais ainda, tu vai ser um dos melhores personagens do mundo. Na hora que tu pisar no passado e não relevar a base do personal trainer, base de ensino, vai para a etapa principal. E aí, talvez ele se frustre logo à frente, porque só dinheiro não traz a felicidade. Exato, exato. A realização de a pessoa olhar para ti, confio nela. Porque hoje tem muita coisa, o mercado está maravilhoso, tá maravilhoso. Então, se você perder 5 alunos, eu ganho mais 5. Aí, eu perco 10, eu ganho mais 10. Aí, eu vou dar consultoria online, tá beleza. Entre sai, entre sal. Só que, onde vai parar isso? Verando um pouquinho para o futuro. De novo, pessoal, a base. Não percam a base. É a mesma coisa aqui de qualquer negócio que está aqui. Ninguém deixou de perder a base. Por quê? Flexão de braço e bíceps no aparelho, continua sendo flexão de braço. Exato. Não tem como quebrar o cotovelo para fazer o contrário. Entendeu? O agachamento. O corpo maior é o mesmo. Não tem como. Vai mudar a ação, as evoluções, a tecnologia, máquinas com mais estrutura para a gente trabalhar. Maravilhoso. Só que, se tu não tiver a base, não vai dar. Então, seja um personal que saiba cuidar de pessoas mais relevante que o exercício. Vem estudar aqui. Não por eu estar aqui, mas vem estudar essas novidades que a Casa do Físico está trazendo. Que eu trazia as pessoas para vir aqui. A LeForce ali é uma coisa que está quebrando o padrão no nosso meio. Eu não estou falando porque eu estou aqui, porque eu vivo esse mercado. Eu estou lá nos Estados Unidos, eu estou aqui, eu morei na Itália, fui para a Inglaterra e está tudo bem. Mas eu estou falando uma coisa, cara, estuda. Nem que ele não venha, nem que tu não compre, mas tu fala assim, nossa, o cara estuda máquinas. Sim. Estudo pessoas, estudo máquinas e outra coisa. Eu sei desde a base, desde que começou, eu sei também. Essa é a minha dica. Muito massa, muito massa. Você falando isso aí sobre base, agora eu vou falar um pouquinho sobre marketing, que você também tem essa especialização muito importante. na minha carreira, na minha história, eu sempre estudei muito, estudei marketing, estudei principalmente a base do marketing, que a gente fala, eu sou apaixonado por Philip Kotler. E que a base do marketing é o cara que introduziu a questão do marketing no comércio. E a própria história, o livro do marketing de Kotler, está a versão 4.0, que foi a revolução, e agora o 5.0 do digital. E o marketing, ele evoluiu muito. Só que a base é a mesma. A base é a mesma. É a mesma comparação que eu estava fazendo. Exato. É por isso que eu já falei, cara, que legal. Porque se você for ver bem, o que mudou? As tecnologias, as ferramentas são melhores. Mas se você, a pessoa achar que, ah, tipo, eu vou usar a ferramenta, mas não tiver a base, não funciona. Mas, cara, é muito legal hoje o potencial que o marketing pode trazer para um personal, para uma academia, para um estúdio, para um gestor, para uma empresa como a Casa do Fitness, pelas marcas que a gente tem, Speedo, Stark, LeForce, etc. Se a gente pensar hoje, a questão de acesso ao marketing, você acha que ainda, tem gente que ainda precisa aprender, obviamente. Sim. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe. E aqui, como você falou da Irsa, tem treinamentos aqui. Muitos. Para marketing, inclusive. E você é um deles, né? Sim, eu faço parte dessa turma que traz a questão do marketing. Então, eu tive que, comecei na Irsa, né? E aí, eu trabalhava no Sesc, lá no Rio Grande do Sul, 42 academias, eu tive que estudar marketing. E eu gosto, eu fui na SPM, fazer marketing, porque lá é uma conceituada, né? SPM é uma puta escola, a melhor escola. Então, eu fiz marketing na marca digital lá, precisava ser bem diferente da linha de produto que eu estava trabalhando. Porém, como tu falou, Mr. Kotler, né? A gente, pô, é a base de tudo, se tu não tiver ali a base. E outra coisa, quando eu migrei para o digital, em 2016, também fui estudar. E tem uma coisa muito parecida entre o marketing e o marketing digital. Além da palavra marketing, trazer para o mundo online, para o mundo da internet, ok? É a questão de, existe processos, métodos e estratégias já validadas. Eu não tenho que inventar moda nenhuma. Entendeu? Ali está o marketing, se eu voltar, talvez tenha tido alguma mudança, mas lá o velho planejamento de marketing, que a gente faz como trabalho de conclusão, continua sendo o planejamento de marketing. E o digital, a mesma coisa. O marketing digital, ele já está fundamentado, do funil, depois na questão do tráfego, do anúncio, da copy. Já tem tudo. Já tem tudo. Já tem tudo pronto. Então, não tem, assim, uma dificuldade, assim, puxa, não tem nada a ver comigo. Eu não acredito nem em negócios, nem em personal, nem em academias que hoje não estudem ou tenham marketing. É, tem que utilizar. Você falou isso aí do digital, do analógico para o digital. Tipo, quando eu comecei no marketing, a gente falava muito sobre... Cara, não sei se você lembra o Lambi-Lambi, que tinha aqui em São Paulo. Tem um pouquinho ali, parecendo. Cara, eu lembro que eu fechava com agências para fazer Lambi-Lambi, né? Porque produzia eventos e tal, é Lambi-Lambi. Outra coisa, o próprio flyer, que ainda existe até hoje ali. Cara, mas a gente ia lá, fazia com todo cuidado, não sei o que, tinha o telefone fixo, né? Dos lugares. E a camiseta continua. É. Cadê o nome da academia? É o nome da academia. Cadê o personal? Atrás, não sei o quê. Então, o que muda do analógico, né? Que é o físico para o digital, para mim, é o canal de comunicação. Mas a ferramenta, aliás, é a ferramenta, mas o canal é o mesmo, porque você quer aproximar a academia do aluno, ou possível aluno. Mas antes você não tinha acesso a ferramentas online, você tinha só ferramentas físicas. Lembra do carro de som? Sim. Cara, fiz muito. Campanha de carro de som. É. Fiz muito campanha de TV, campanha de rádio, né? Rádio, nossa, fiz muita coisa, é muito legal. Hoje, só que qual era o problema? Campanhas massivas eram para poucos. Eu trabalhei com Fiat, eu trabalhei na Fiat. Então, a gente tinha acesso a campanhas de TV, rede nacional, TV Globo e tal. Bom, mas quem tinha dinheiro para atingir a massa antes? Antes era só grandes anunciantes. Hoje, qualquer um pode ir lá no Google, numa meta, né? Que é da zona do Facebook, do Instagram, e anunciar, seja regionalmente, no seu bairro, na sua região. Pelo valor que cabe no orçamento dela. Pelo valor que cabe no orçamento. Agora, o que precisa? A ferramenta, ela dá acesso. Mas ela precisa de quê? De bons profissionais junto com ela. Sim, sim. Então, possivelmente, eu falei muito com o Panda ontem, foi legal na conversa com o Panda. Falei isso. Não adianta também o gestor achar que ele vai, ah, não, eu vou sozinho aqui. Eu contrato qualquer estagiário. Não, eu preciso de um profissional qualificado. Precisa. Ah, mas se ele, ah, já tem alguém aqui que está aqui comigo. Então, qualifica essa pessoa. Até paga essa pessoa para ela treinar. Claro. Dá treinamento. E tem pessoas boas no mercado, inclusive nichadas aqui no fitness, que podem dar treinamento para essa equipe, né? É uma coisa assim, voltamos para o mindset, né? Tudo a gente vai botar para a cabeça. Exato. A gente pensar, todo mundo. Então, é aquela coisa, tá bom sim, o meu sobrinho faz. Velha história do sobrinho, né? O meu sobrinho faz. Não, não, tem um cunhado que faz. Não, a minha irmã faz. O meu sobrinho faz, sabe? E escassez. O mindset escassez. Até a minha escassez não vai rolar, tá? Vai até ali e para. Aí o cara do lado, com todo o respeito do mundo, sendo super criterioso e analítico, o cara do lado tem equipamento de baixo nível, o cara tem menos gente trabalhando, estrutura menor, banheiro menos qualificado, só que o cara faz o marketing. O cara faz o marketing show e tu tá lá, né? Comprando coisa melhor, tu tá lá investindo e o marketing que ele faz é o meu sobrinho. Tá bom? E o outro não. O cara fez o que o Fábio falou. Contratar alguém, eu vou contratar alguém para treinar, eu vou investir mais em vez de o famoso 500, não sei o que ficou isso, 4 anos, 500 que eu vou investir em tráfego. O que adianta? Tá? E o cara entender que é um jogo, né? É como se fosse uma bolsa de valores. O quanto tu investe, o quanto tu volta. E para isso, precisa ter especialista, tá? Então, eu acho que... Especialista ou ele já tem que estar pronto e ele é uma pessoa que vale, não tem um valor no mercado, ou precisa treinar alguém para... Sim, vai ser um investimento um pouco maior, mas vai ser um retorno maior. Então, eu vejo isso seguido nesses anos aí, tá? Vejo isso seguido. O Gregor, só traduzir aqui o que é tráfego aqui, porque você já ouviu alguém aqui não sabe o tema... Nossa, uma pessoa que a gente faz, né? Tá fazendo outro dinheiro, né? Que é o tráfego pago, principalmente, é o tráfego orgânico e que é acessos lá ao site da pessoa. É, são os anúncios, né? A gente paga para aparecer para mais pessoas. Ufa, né? Depois chega esse cara, pô, estão falando outra coisa lá, esse negócio aí é mais rentável, né? Não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. É muito legal essa coisa do marketing, a gente fica tão vibrando, né? A gente gosta tanto disso de marketing, que o que modernizou no marketing, vamos dizer? Tendências, comportamento do consumidor, né? Que depois da pandemia mudou muito. A digitalização, a questão do online, a questão da facilidade das mídias sociais. Isso mudou, pessoal. Agora, fica ligado, a base é a mesma. Entendeu? Agora depende da estratégia. Quem é que é o estrategista? Hoje eu trabalho nesse ano, na parte de estratégia e planejamento. Algumas vezes campanhas de vendas também, do marketing. Tá? Então é uma coisa muito legal. Você entender que existem estrategistas, tá? E aí ele vai te dar os melhores caminhos. Mas eu não acredito em uma empresa que não tem marketing. Boa. Greco, a gente tem que seguir profissionalmente isso aqui, que a Amandinha já tinha chegado aqui com os cinco minutos finais. Falando aqui, então, até sobre a parceria aqui com a Casa do Fitness. Mais uma vez, assim, agradeço por você ter chegado aqui junto com a gente, se aproximado. E agora, de fato, a gente concretizou uma parceria. Torço pra que a gente amplie cada dia mais. Você é um excelente consultor e está aí no mercado. As pessoas, ah, saiu vendo aqui. Enquanto aqui, está saindo. Então, acho que vai ficar um pouquinho mais aqui. Está dando. É maravilhoso. Já tem uma próxima ali. E aí, o que você espera aí, tanto pra parceria com a Casa do Fitness, como embaixador, e até mesmo na parceria ali, no seu trabalho que você tem de consultoria, que uma coisa leva a outra, né? Porque não adianta a pessoa vir aqui comprar, montar uma academia inteira aqui com a linha Speedo, que é muito boa, está na BlueFit, está na Ultra, está em várias redes aí de academia. E se ele não tem uma gestão bacana, o que você espera aí dessa parceria? Então, eu estou muito, vamos dizer assim, feliz, alegre, porque quando a gente faz a parceria, a gente conhece, já conheço a Casa do Fitness, já entendo o Leonis, mas eu ainda não estou com as pessoas, que eu pude estar aqui na feira. Estar com as pessoas aqui, desde o Filipe, que está lá atrás, tudo que vocês estão falando, tem duas pessoas atrás aqui, tem uma equipe aqui atendendo os clientes, tem o Fábio, diretor de marketing, tem o Renato, tem os proprietários de lojas. Nossa, é um ecossistema, então eu tenho que conhecer esse ecossistema. Eu estou com uma perspectiva muito alta, muito alta mesmo, para fazer algo que vá além do que eu estou imaginando, porque eu vim aqui como embaixador, trazer o melhor, não só para o cliente, mas aquele que se aproxima da gente, pessoa que se aproxima para conhecer a Casa do Fitness e entender que tem aqui um parceiro que está há 34 anos, vamos lá, 35 anos, e eu posso ajudar a cortar caminhos do proprietário que vem aqui, do personal que vai montar o seu primeiro estúdio, da pessoa que está trocando seu equipamento, da pessoa que quer entender, o cara que é do zero, o cara que começou do zero, quer entender, então eu estou aqui para fazer esse suporte e me integrar, fazer parte desse time maravilhoso da Casa do Fitness. Maravilha, maravilha. Greco, agradeço de verdade, acho que a gente tem que encerrar, mas eu vou fazer um jabazinho aqui que eu te falava para você, eu coloquei aqui esse higienizador Fitness, até não sei se tem como colocar essa câmera aqui, é a primeira vez que eu peço a câmera, eu nunca peço, assim, agora dá a câmera 2, para cá, qual que é o garapá lá? Aproxima, aproxima, não tinha o nome lá, esqueci, o ícone aí da rede de TV. Esse produto aqui é o seguinte, ele é um produto que já tem no mercado, mas é uma fábrica, uma química muito boa, porque trabalha com um higienizador que tem um aroma suave, agradável, mas ele tem 99% de controle de limpeza, vou mostrar aqui, 99% de controle, 100% de garantia aqui de limpeza de bactérias, etc. O que é interessante desse produto? Nós criamos ele com a marca Casa do Fitness, porque a Casa do Fitness não é marca de produto, nós temos a Speedo, nós temos a LeForce, nós temos a Stark. A Casa do Fitness, ela é um varejo, ela é o grupo, nós somos a Gabas Holding, que é ali do, que é a empresa que controla tudo, mas nós temos aqui a Casa do Fitness, e é muito legal, porque ele é suave, agradável, e nós criamos ele como Casa do Fitness, por quê? Para estar na casa das pessoas, então ela pode ter isso aqui, mas ele é para estar também no condomínio, para estar na academia, porque eu já fui em algumas academias, eles botam aqueles de mercado, mas é bem feio isso, não dura muito, o aroma não é agradável para uma academia, e às vezes ele tem químicas que conroem o equipamento, então é importante que ele, tanto a parte do couro, quanto a parte do estofado, do tecido, a parte do plástico, do metal, cara, é um produto bacana, então para quem tiver no condomínio, é lançamento, é lançamento, a gente colocou aqui no stand, então é bem importante que a turma utilize, e aí é legal, o pessoal lembra que é a Casa do Fitness que fornece, você pode comprar online, aqui tem duas lojas virtuais que compram, está na Amazon, nos marketplaces da vida, e está também nas lojas Casa do Fitness, esse aqui vai para você levar lá para o seu condomínio, lá para onde você mora, para a sua casa, treinar e tudo mais. Muito legal, mais uma vez, Fabio, sensacional, a gente tem um podcast, vai, faz como você já faz aí, você quiser, não sou eu, pode encerrar, você é o apresentador, hoje, nós temos três câmeras aqui, porque a Amanda está com uma na mão lá, o pessoal tem que conhecer a Amanda, tem que conhecer o Felipe, não, 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 já passou um tempo, cara, ela chega aqui, eu me arrumo aqui, ó, melhor para... Pessoal, muito obrigado, Fitness Talks, né, conteúdo que nós talvez façamos seis meses, um ano de conteúdo aqui, de altíssima qualidade, pessoal, até quando me mostraram, como é que vai ser, eu falei, é quase um pós-graduação, gratuito, que você acompanha no nosso canal, você vai ter, estou falando sério, tá, tem alguns, eu fiz, eu acho que seis ou sete, se tu olhar ali, a grade, até me equivoco, que tem um pós-graduação de podcast, tá legal, participe, indique para alguém, isso pode ajudar donos de academia personais, tá bom, não deixe, Fitness Talks chegou para ficar. Você ouviu mais um episódio do Fitness Talks, um oferecimento das marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training, para mais episódios, siga-nos no YouTube e no seu agregador de podcast preferido, e no Instagram, arroba Casa do Fitness.